Maricê Samba, sangra, venganula Suta, larro, panse Corre, mole Arombae, corre Ebalaia, maniwara Marombae, corre 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 Sayang, dilame, sayang lá, dilame, dona, tua muda manisei Sayang, dilame, sayang lá, dilame, sayang lá, dilame, nota, tua muda manisei Sayang, dilame, sayang lá, dilame, sayang lá, dilame, nota, tua muda manisei Sayang, dilame, sayang lá, dilame, sayang lá, dilame, sayang lá, dilame, sayang lá, dilame, nota, tua muda manisei Sayang, dilame, sayang lá, 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 dilame, Seu sapa sangra, mamá kudápat Lá sapa sangra, mamá kudápat Tipa saudara, dita na orang ini Saia, miláre Saia, miláre Saia, miláre Tua pura manis Saia, miláre Saia, miláre Saia, miláre Saia, miláre Tua pura manis Saia, miláre Saia, miláre Saia, miláre Saia, miláre Saia, miláre Tua pura manis Saia, miláre Tua pura manis Saia, miláre Tua pura manis Tua pura manis Saia, miláre Saia, miláre